Não é mole não, pra receber a bênção tem que ter muito coração Não é mole não, não é mole não, pra ser que a Jesus Cristo tem que ser um bom cristão No caminho dessa vida, tem conquistas e derrotas, tem tristeza e alegria Muita peste e muita prova, pois o mundo tem que viver O inimigo não dá mole, se o crente é relaxado, ele vem de glória Se o cristão está em pé, na presença do Senhor O inimigo vai tentar, nunca vai ser vencedor Pois o crente que consagra, com xixu e oração Pode vir o inferno e pode ter choque no chão Não é mole não, não é mole não, pra receber a bênção tem que ter muito coração Não é mole não, não é mole não, pra ser que a Jesus Cristo tem que ser um bom cristão Não é mole não, não é mole não, pra ser que a Jesus Cristo tem que ser um bom cristão Não é mole não, pra ser que a Jesus Cristo tem que ser um bom cristão Não é mole não, não é mole não Pra receber a bênção tem que ter muito oração Não é mole não, não é mole não Pra ser a Jesus Cristo tem que ser como o Senhor Não é mole não, não é mole não Não é mole não, não é mole não Pra ser a Jesus Cristo tem que ser um bom cristão Não é mole não, não é mole não Pra receber a bênção tem que ter muito oração Não é mole não, não é mole não Pra receber a Jesus Cristo tem que ser um bom cristão Aplausos 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 Aplausos